E aí, Salvador! Perro te dá um prejú... Vai tomar surra de comum... Quebra tudo! Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer Round 2, bota pra descer Round 3, joga, joga, joga o popotão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Agora vai começar o combate, quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bombom Que não vai ter empate, o bagulho é de verdade Meu popô vai dar no cut, enquanto querem Oi, bota a cara pra tu ver o que vai acontecer Sai do chão, Salvador! Eu vou te dar um preju, vai tomar surragem Quebra tudo! Rio de Janeiro! Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer Round 2, bota pra descer Round 3, joga, joga, joga o popotão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Joga, joga, vai, joga, joga Finaliza quando vai no chão, vai no chão É tomar surra de bomba, quica, 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 quica Finaliza quando vai no chão, vai no chão É isso que eu quero ver, Salvador! Aposto contigo, vai fazer o que eu quiser Com essa turbulência, tu não vai parar Hoje eu fico louca, louca em te beijar E vem comigo, quem aguenta essa porra? A noite toda é crazy, crazy, crazy Me levar pro canto, não é love, love Me levar pro canto, não é love, love Me chamou e eu já fui E depois vai dar ruim Você não vai esquecer Vou botar pra fuder Vou botar pra fuder Você não vai esquecer Vou botar pra fuder Vou botar pra fuder hoje, Bahia! Vou botar essa porra? A noite toda é crazy, crazy, crazy Me levar pro canto, não é love, love Não é love, love, love E vai! Vou botar essa sonha, do letchima HEY Eu bom contigo, dicas, eu vou ahn Eu chegou pra fuder Eu tô botar essa sonha no furo E vem turbina nessa raba dólares E agora ninguém Aperta e友 temos o moda turbo Aperta o cinto, moda o 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 turbo Vem comigo quem aguenta essa porra a noite toda? Eu amo vocês! Um pedaíto na pared Eu sou um caça que quer resolver Mas não te vai envolver Eu sei que é uma ciência e você vai morrer Um pedaíto para ti Aqui um pedaíto na pared Botei e fomei Contigo é um cápsula E porque sempre que te vejo Tu me queres esperar Eu quero partirte Coge na chiste E assim comi no te llamas Me tem como um padre de tinte Só que sabe lo que me hiciste Coge na chiste E assim comi no te llamas Me tem como um padre de tinte Só que sabe lo que me hiciste E não te vai envolver Eu sei que o fazemos e tu vai envolver Um pedaíto na pared Eu sou um caça que quer resolver Um pedaíto na pared Eu sei que o fazemos e tu vai envolver Um pedaíto na pared Um pedaíto na pared Um pedaíto na pared Um pedaíto na pared Eu sei que o fazemos e tu vai envolver Eu sei que o fazemos e tu vai envolver Um pedaíto na pared Um pedaíto na pared Um pedaíto na pared Se inscreva no canal 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 Agora vai Se inscreva no canal 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 Quando eu não Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E você Se inscreva no canal E vai e vai Se inscreva no canal E você E você E quem Se inscreva no canal E você E você E vai joga E vai jogando assim 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 E vai jogando assim